Meu nome é Carla, sou pedagoga e eu vim com um convite da minha amiga, minha amiga falou que ia mudar a minha vida esse curso. Eu vim ver o que é isso. Esse foi o final de semana mais extraordinário da minha vida. E o que eu levo é sucesso e o que eu desejo pra vocês todos. Você merece sucesso!